Você alguma vez já se preparou para uma prova, uma festa, uma viagem e foi surpreendido por uma baita dor de cabeça? Isso aconteceu mais de uma vez? É do que nós vamos falar hoje, dor de cabeça. Você já deve ter ouvido falar sobre cefaleia. Cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça. Existem várias causas de dor de cabeça, que podem ser desde causas graves para a sua saúde, até dores triviais que a gente toma o remédio e acaba ficando bem depois. Existem centenas de causas de dor de cabeça e não haveria nenhum sentido eu ficar aqui dizendo uma por uma para vocês quais elas são. O mais importante é que vocês sabem que existem causas graves de dor de cabeça. Entre elas, um aneurisma cerebral, um tumor, um coágulo no cérebro, entre outras causas. No dia a dia, a maior parte das vezes, nós nos deparamos com dores de cabeça que são primárias, ou seja, aquelas que não vão comprometer sua saúde, mas que requerem um atendimento médico especializado. A intensidade da dor é importante, uma vez que ela prejudica suas atividades de vida diária. Se isso ocorre de uma maneira muito frequente, é um fato que deve chamar sua atenção e fazê-lo procurar um médico. Outra situação importante que deve fazê-lo procurar um médico é a frequência, e esse é um dos principais indicadores de tratamento no caso das cefaleias primárias. Uma dor que ocorre mais de uma vez por mês, eu digo até duas, três vezes por mês, já chama sua atenção para a necessidade de um tratamento. Nesse caso, o médico vai poder selecionar uma medicação ou mudança de estilo de vida que vai poder controlar a sua dor. Eu quero dar para vocês um exemplo. A enxaqueca, que é tão comum no dia a dia, ela não vai aparecer em exame nenhum. É importante isso. Se você fizer uma tomografia, uma ressonância magnética, um exame de sangue, ela não vai aparecer. É só essa conversa, esse exame clínico que vai dar o diagnóstico. A enxaqueca, classicamente, é uma dor forte. Uma dor que, se não impede as suas atividades, ela te incapacita. É uma dor latejante, pulsátil. É uma dor que geralmente compromete metade da cabeça. E além disso, ela é uma dor que piora com as atividades de vida diária. Sem dizer que ela vem acompanhada de enjôo, vômitos e uma intolerância à luz e a ruído. Geralmente, essa dor pode durar de 4 a 72 horas. E em alguns pacientes, ocorre muito raramente. Uma vez por ano, uma vez em nunca. Em alguns casos, ela pode durar mais do que 15 dias por mês. Vejam, um absurdo. Mais do que 15 dias de alguém com dor de cabeça. Isso se torna um grave problema de saúde. Requer uma atenção médica imediata. Outra dor também muito frequente, a cefaleia do tipo tensional. Ela raramente provoca a ida do paciente ao médico. Porque ela costuma ser muito leve. Ou uma dor que as pessoas chamam de chata. Sabe aquela dorzinha chata que fala, ah, isso aqui eu vou tomar um analgésico e eu vou passar. Nesses casos, a dor costuma ser cabeça toda. Costuma ser uma dor em peso, aperto. Uma dor de leve a moderada intensidade. Geralmente, não vem acompanhada de enjôo, de vômito. Não piora com esforço. A procura dos pacientes ao médico por conta dessa dor tem uma frequência maior. Mas não deixa também de ser um problema de saúde a ser tratado. Eu gostaria de falar também agora sobre os fatores precipitantes da dor de cabeça. Os chamados gatilhos. Muitas vezes, a pessoa pensa que a causa da dor de cabeça são os gatilhos. Quando de fato eles são fatores agravantes ou desencadentes da dor que ela já tem. Vou citar um exemplo. Ah, eu tenho dor de cabeça por causa dos óculos. Eu tenho dor de cabeça por causa de uma disfunção. Aqui na minha articulação tem por mandibular. Tenho dor de cabeça por um problema no dente. Eu tenho dor de cabeça por causa da pressão alta. Isso ocorre muito. Agora eu vou dizer para vocês. Raramente esses fatores são a causa da dor de cabeça. E geralmente o que acontece é que elas provocam a dor que você já tem. Mas não deixa de ser importante tratá-las. Então nós devemos dar o devido significado para esses gatilhos. Agora, para tudo. Sinais de alerta para a dor de cabeça. Se você tiver o que eu vou falar agora, procure imediatamente o pronto-socorro. Se a dor de cabeça mudar de padrão, quer dizer, você tem sempre aquela dorzinha daquele tipo. Você toma um remédio e passa. Mas de repente, uma dor de cabeça forte. Você já tomou analgésico uma vez, duas vezes, três vezes. Foi ao pronto-socorro, voltou. Ela continua. Procure médico imediatamente. Algo errado. Se você tiver uma dor súbita, e eu defino súbita como uma dor instantânea, fortíssima. Você se recorda no momento que ela começou. Procure um médico. Pode ser um aneurisma, uma trombose venosa. Se você tiver dor de cabeça e febre, sem um foco infeccioso definido. Você não tem dor de garganta. Você não está com dor de urinar. Você não está com problema respiratório. Você não sabe de onde vem essa febre. Você só tem febre e dor de cabeça. Nesse caso, pronto-socorro. Se você bateu a cabeça e continua com dor de cabeça, procure o pronto-socorro. Pode haver um coágulo no teu cérebro. Situação óbvia. Você tem dor de cabeça e está arrastando a perna. Dificuldade para mexer um braço. Dificuldade para falar. Dificuldade para lembrar as palavras. Pelo amor de Deus. Urgente o pronto-socorro. Gente, para concluir. Dor de cabeça nunca é normal. Nunca entenda dor de cabeça como um sintoma trivial, corriqueiro. Ela sempre vai te trazer algum prejuízo de saúde. Nesse caso, a atenção médica vai poder te ajudar muito. A melhorar o sintoma, melhorar a sua qualidade de vida. Em alguns casos, até salvar a sua vida. Preste atenção ao que eu te disse anteriormente nesse vídeo. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Te trazer informação para que você leve essa informação para o seu médico. Ele possa te oferecer um melhor tratamento. Você sabia que crianças e idosos também podem ter dor de cabeça? Eventualmente, você deve perguntar para o seu filho se ele tem dor de cabeça. Se você for idoso e já tiver dor de cabeça. E ela mantiver os sinais e sintomas comuns da sua dor. Procure um médico para tratá-la com medicação, com mudança de estilo de vida. Agora, se você não tinha dor de cabeça, tem mais do que 50 anos, é importante que procure um serviço de urgência, porque pode ser uma dor nova e secundária, como já expliquei anteriormente. E aí, gostou do vídeo? As dicas te ajudaram? Então se inscreva no canal Doutor Ajuda e deixe seus comentários. Olha aí, não deixe de assistir os outros vídeos também.